Olá, tudo bem? Começando mais um Agora, o Boletim Diário sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da Rede TV. Voltamos a falar sobre a situação na Ucrânia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo de última hora ao presidente Vladimir Putin para que ele pare a guerra em nome da humanidade, depois que o líder russo anunciou uma operação militar em leste da Ucrânia. Segundo Guterres, as consequências de uma guerra seriam devastadoras para a Ucrânia e de longo alcance para a economia global. O presidente russo não atendeu a pedido e disse que os confrontos entre as forças ucranianas e russas é inevitável, pois a Rússia não vai tolerar as ameaças do país vizinho e que essas circunstâncias exigem uma ação mais decisiva. A Bélgica pediu para que a União Europeia pare de emitir vistos para todos os cidadãos russos, incluindo estudantes, trabalhadores e turistas. De acordo com o ministro da Imigração, um ataque imprudente da Rússia obriga o país a ter cuidado com os cidadãos que desejam entrar na Bélgica. De acordo com ele, os russos não são bem-vindos no país e, por isso, uma proibição geral de visto não deve ser considerada um tabu. Nesta quinta-feira, o ministro vai se reunir com outros 26 líderes nacionais da União Europeia para decidir sobre esse assunto e tratar de novas sanções contra a Rússia. A Polícia Federal do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira do Piraní da Hora Loures, líder da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, por crime de racismo. Em um culto gravado em junho de 2020, o líder do grupo religioso afirmou que os judeus deveriam ser envergonhados, como foram na Segunda Guerra Mundial. E, além disso, ele também atacava outras religiões, como as de origem afro. O Piraní foi preso em casa, na sede da igreja, na região central do Rio de Janeiro. Além dos crimes de racismo e ameaça, Tupirani vai responder por incitação e apologia ao crime e, caso seja condenado, poderá cumprir pena de até 25 anos de prisão. Em nota, a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro parabenizou o trabalho da polícia e disse que a aplicação da lei é fundamental para conter esse tipo de crime, especialmente para que as futuras gerações não reproduzam mais o racismo. Agora é hora de falar sobre as medidas contra a Covid-19. O governo do Estado de São Paulo disse que a obrigatoriedade no uso de máscara em todos os ambientes segue mantida até o dia 31 de março em todo o Estado. A liberação é estudada, porém, ainda não há uma data definitiva para a alteração dessa medida. Para o coordenador do Comitê de Saúde Estadual, apesar dos indicadores apresentarem tendência de queda nos casos e mortes de Covid, é cedo para anunciar a flexibilização. De acordo com ele, por causa da subvariante da Omicron-PA2, os cuidados devem ser retomados e, por isso, o Estado continua caminhando com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta última quarta-feira, a gestão estadual também recomendou que sejam evitadas aglomerações e orientou as prefeituras a acionar a polícia militar nesse período de carnaval caso aconteçam blocos de rua. A gente lembra que as festas privadas, no entanto, podem ocorrer com até 70% da capacidade do local. A gente fica por aqui, meu forte abraço para você e acompanhe o boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!